Fala pessoal, aqui é o Gabriel Arthur e vamos começar mais um episódio da série de Harry Potter Hogwarts Mystery, beleza? Eu fui gravar agora o vídeo e eu descobri que estava sem som e aí como não deu certo eu resolvi parar o vídeo para poder começar de novo Mas enfim, hoje eu vou tentar fazer um negócio aqui no jogo que muitos tentaram fazer e não conseguiram Que é você conquistar o Professor Snape, beleza? Sei que ele é muito severo e também defende os Sonserinos e tudo mais Mas vamos tentar pelo menos fazer isso para ganhar mais 10 pontos para a nossa casa que é a Grifinória, né? Será que eu vou conseguir? Será que não? Vamos ver, né? Se vocês gostarem do vídeo, já sabem o que devem fazer Agora nós vamos aprender o feitiço Wingardium Leviosa, beleza? Mas antes nós estamos fazendo aqui uma revisão do feitiço do Lumos, beleza? Que é aquele mesmo feitiço de iluminação Gabriel Arthur, faça a gentileza de me ajudar a orientar os outros estudantes no feitiço para iluminar Pode deixar, Flitwick Vamos lá Vamos ensiná-los Ensiná-los porque eles também são um pouco novatos em Hogwarts Se eles errarem o movimento do feitiço Como é que o feitiço? Como é que se faz o feitiço? Então, tudo bem Porque é errando que se aprende Como diz o ditado É errando que se aprende Genial Beleza Olha isso Ensinei bem direitinho aos meus alunos Vou ser o futuro professor de Hogwarts Ok Mais dois pontos para a Grifinória Vamos tentar conquistar o professor Snape Na próxima aula de... De... Feitiços Feitiços não São poções Eu não vou visitar o clube de duelos Porque eu já fui visitar esse clube de duelos E já duelei contra uma americana Então... Não tem mais o que fazer Bem-vindos Hoje vamos aprender Vingardium Leviosa O feitiço de levitação faz objetos voarem ou levitarem É um ótimo teste de controle Ah, meu Deus Pulei sem querer Vamos começar E droga, cara Eu pulei sem querer O diálogo do Fleetway Tadinho do bichinho Uma das habilidades mais rudimentares de um bruxo É a levitação Ou a habilidade de fazer objetos voar Não esqueçam do movimento do pulso que praticamos Girar e sacudir Deixem-me demonstrar E lembrem-se Vingardium Leviosa Ok Vingardium Leviosa Vingardium Leviosa Vamos lá Já que esse jogo aqui é um mod Então posso gastar o que eu quiser Uma excelente questão Mais 40 pontos de empatia Essa é a parte mais importante da minha demonstração Prestem muita atenção Pode deixar Beleza Isso sim Tomara que eu consiga fazer isso na aula do professor Snape Tomara que eu consiga conquistá-lo Porque o objetivo do vídeo é esse Tentar conquistar o professor Snape Reservem um tempinho para revisar o feitiço de levitação Descubram quantas coisas vocês podem levitar Considerar as palavras Considerar as palavras Vamos examinar Diz Tom's esteve aqui O Fleetwick deve apagar essa Atenção Girar e sacudir Vamos lá Mais uma energia Concentre-se nisso aqui e memorize Vixe, focar de novo meu amigo Vamos lá Ótimo Genial É isso aí Rapá Ótimo Estudar um encantamento Vingado em um leviouça Revise seus encantamentos Vamos praticar daqui a um instante Vamos sim Entre ouvir Deixe alguns livros para o resto da gente Cana Você pode me perguntar qualquer coisa, Gabriel Pode deixar, meu amigo Minha língua está presa Vixe Ah, eu trouxe o pergaminho Que pergaminho é esse? Eu não entendi Cinco pontos de sabedoria Foco na pronúncia Em feitiço não dá para errar Oxe Ah, beleza Beleza Genial Agora sim Agora sim Mais dez pontos de empatia Beleza Coragem Empatia Sabedoria Praticar a postura de Vingado em um leviouça A postura adequada é essencial para lançar feitiço Observe Pense na postura dos seus professores quando eles se movem Estou começando a pegar o jeito Eu adoro ver as demonstrações do professor Flitwick Mais dez pontos de coragem Quem acha que consegue demonstrar esta postura? Gabriel Arthur Gabriel Arthur Vem aqui comigo Por favor Vamos lá Ótimo Genial Ótimo É isso aí Gabriel Você é um grande cara Divertido Divertido Vamos lá Vamos lá Mais cinco pontos para Grifinória Gabriel Arthur Vem aqui Obrigado, Penny Valeu, Gabriel A gente se vê Eita, nova crush Gabriel e Penny Agora que o senhor Arthur está aqui Posso discutir a punição A opção mais lógica é a expulsão Eu não tive nada a ver com isso, professor Só me defendi do ataque desse fracassado Desde que chegou, você já brigou no corredor Deixou minha sala uma bagunça E duelou dentro dos limites da escola Isso tudo depois dos danos que seu irmão causou em Hogwarts Por que você não deveria receber uma punição mais severa pelos seus atos, Arthur? Impedi que a Merula fizesse bullying comigo e com meus amigos Não fiz nada de errado Atacar um aluno com sua varinha é contra as regras da escola Você fez algo errado, literalmente Menos 20 para a Grifinória Como eu disse A punição mais lógica por duelar dentro dos limites da escola É a expulsão Infelizmente, nosso diretor não é muito lógico E acredita que uma expulsão seria injusta nesse caso Se algum de vocês for pego duelando dentro dos limites da escola Eu garanto que não terão muita sorte O que foi, senhor Filch? Professor Snape, venha comigo imediatamente É sobre as criptas Voltem para suas salas comunais Eles devem estar falando das criptas malditas Por que a Merula tem interesse nas criptas malditas? É melhor eu seguir ela e o Snape Tá bom, beleza, né? Vamos segui-los Vamos ao corredor Seguir Snape, Filch e Merula Saia daqui Com quem o Snape está falando? Você é muito idiota Aquele é o senhor Filch, o zelador Ele fica pelos corredores tentando pegar os alunos que quebram as regras Eles estão falando das criptas malditas Não dá pra saber porque você não para de falar Quem mais sobre isso? Quem mais sabe sobre isso? Só eu e Madame Nora Vimos o gelo, senhor Só eu e Madame Nora Vimos o gelo, senhor Eu ia relatar um incidente para o diretor Vou avisar o professor Dumbledore Isso deve ter algo a ver com a situação do Arthur É verdade que as criptas estão repletas de ouro Profecias poderosas E artefatos mais antigos do que Hogwarts? E é por isso que o garoto Arthur ficou louco tentando achá-las? Não se preocupe com o que está dentro das criptas Se preocupe em não deixar ninguém entrar Tranque a porta e a mantenha protegida O que é a situação do Arthur? E daí? Isso é mais uma pista sobre as criptas malditas Você acha que as criptas malditas existem? E está tentando achá-las? Você sempre chama meu irmão de louco exatamente por isso Mesmo que fosse me explicar para um idiota Eu não faria isso aqui Não quero ser pego pelas duas pessoas mais cruéis de Hogwarts Faz sentido É melhor eu contar para o Rowan o que ouvi Vamos lá Vamos contar para o nosso amigo de confiança Mas antes Não, depois eu aprendo esses feitiços É, depois eu aprendo essas aulas Essas aulas são só Três estrelas Só vale três estrelas essas aulas Ah, três estrelas Não é três horas Eu estava preparando umas poções na sala comunal E a professora Sprout entrou de repente Ela brigou com você ou... Vixe, vixe Que diabo é isso, boy? Que país é esse, meu? Gabriel, você está bem? Acho que sim Quem era aquela? Ela nem parou Aquela é Rat Ela é a jogadora de quadribol mais brigona de Hogwarts Rat? Que nome é esse? É o sobrenome dela Acho que o primeiro nome é Erika Eu não conheço ela muito bem Mas você conhece todo mundo, Penny Rat não circula muito Ela passa a maior parte do tempo no campo de quadribol Ela é a esperança da Corvinal para ganhar a taça de quadribol Ela não percebeu que me derrubou? Ou simplesmente não ligou? Ela deve ter achado que você caiu Logo depois que ela esbarrou em mim Acho que ela é assim mesmo Como eu disse, ela não aparece muito Então eu não vou esbarrar nela novamente Melhor dizendo, ela não vai esbarrar em mim Só se você quiser jogar quadribol no ano que vem Quando se faz parte do grupo de fãs de quadribol de Hogwarts Ouvi dizer que é um mundo completamente diferente Completamente diferente Rapaz, vamos aprender esses feitiços aqui bem rapidinho Para aperfeiçoar os nossos conhecimentos Três horas, né meu amigo? Para ganhar logo as três estrelas Sejam bem-vindos, alunos Hoje vamos revisar o feitiço de levitação Vingar de um Leviosa Preparem as penas É hora de lançar Vingar de um Leviosa Espero ver algum progresso desde nossa aula anterior Beleza Beleza Vamos praticar Quanto mais aperfeiçoamento eu tenho na aula Mais técnicas eu posso aprender para lançar novos feitiços Beleza, já conseguimos aqui a nossa primeira estrela E vamos pegar mais 15 pontos de sabedoria Estou pronto para mostrar ao Flitwick Como meu Vingar de um Leviosa melhorou Beleza Vamos mostrar a ele mesmo Vingar de um Leviosa Aí sim, hein Gostei, gostei Gostei Fala com o Roland Seu Vingar de um Leviosa está ótimo Por que não descansa um pouco? Vamos lá Vamos lá Vamos espiar esse livrinho Ok Ok E ok Quer dizer, né Ainda falta mais coisa Piu Mais 40 pontos de sabedoria Gabriel, você poderia responder? Qual é o encantamento da azaração do trânsito? Fipendo? Oh, Lumos? Ah, meu Deus Sou muito burro, boy Eu ia responder flipendo, boy Pelo amor de Deus Orientar em Vingar de um Leviosa Gabriel, Arthur Poderia me ajudar a orientar os outros estudantes No feitiço de levitação? Claro Claro que sim Ótimo Ótimo Beleza Mais 40 pontos de sabedoria Deixa eu te mostrar como lançar a Vingar de um Leviosa Demonstrar pra esses novatos aqui Menos o Rowan que já sabe Tá aí, ó É muito simples de lançar a Vingar de um Leviosa É só você ter calma Respirar fundo E se concentrar na magia Quanto mais concentração você tem Mais a magia vai usufruir em você Mais 10 pontos de empatia Beleza Agora sim, hein Mais 10 pontos pra Mais 4 pontos pra Grifinória Perdi os 20 com aquele Com aquele Severo da gota serena do Snape Aí agora Agora eu tô ferrado mesmo Vamos lá Aprender o Nox O feitiço oposto de Lumos é Nox E ele é o assunto da lição de hoje Se precisarem apagar a varinha com pressa O melhor jeito é usando Nox Deixe-me demonstrar Nox Ok Vamos ser rápidos Porque eu não quero que o vídeo fique muito longo Ótimo Mais 15 pontos de sabedoria Esta é a parte mais importante da minha demonstração Prestem muita atenção Ok Você quem manda Quase que eu não focava Viu, boy Quase, quase Optimus Prime Optimus Prime, meu amigo Beleza Estudar o encantamento Nox Nox é o encantamento do feitiço Para dissipar a luz da varinha Ótimo Falar com Rowan Vamos ser rápidos Vamos ser rápidos Ótimo Beleza 10 pontos de empatia Foco na pronúncia Em feitiços não dá para errar Não dá mesmo Ótimo Genial Aí sim Muitos não entendem direito O que o feitiço para dissipar a luz da varinha faz Leiam a resposta correta no quadro Ótimo Terceira estrela conquistada com sucesso Mais 5 pontos de coragem Concentre-se nisto aqui e memorize E memorize Ótimo Mesmo no meio, mano É Aí sim Meu amigo Ai ai Revisar Nox Revisem o livro e suas anotações da aula de hoje Sobre como e quando usar Nox Vamos lá Para conquistar essa sexta estrela Essa quinta Essa quarta estrela A gente tem que se esforçar Muito Mais 10 pontos de sabedoria Quer dizer De empatia Não se esqueça de lançar De como lançar Nox Foco Vamos lá Eu sempre vou focar Meu amigo Genial Isso sim Rapaz É Aí sim Gostei Mais 10 pontos de empatia E agora nós vamos aprender Como é que lança o Nox Acredito que você já consegue Fazer uma tentativa Experimente lançar Nox Pode deixar Não é tão fácil virar a página Segurando a varinha Melhor eu tomar cuidado Ou vou arrancar os olhos de alguém Deu muito errado Divertido Mas errado Ok Mais 30 de energia Beleza Mais estrelas E mais 40 pontos de coragem Hora de apagar minha varinha Lançando Nox Vixe Desenha o velho De um lagarto De um lagarto Meu Deus Não consegui não Infelizmente Não consegui Mas vamos lá É só apagar a varinha Lançando Nox Mano Agora eu vou Aprender aqui Conquistar aqui Essas 3 estrelas E aprender O monto na vassoura E aí eu já volto Para começarmos A próxima missão Beleza Não saiam daí Eu vou pausar aqui Para o vídeo não ficar muito longo Então É Não saiam daí Tá bom Beleza galera Já aprendi O feitiço do Nox E já aprendi A montar na vassoura E agora nós vamos Nos encontrar com o Rowan No salão principal Beleza Que é aquele mesmo salão Do banquete Então Vamos ver o que tem Para nós Lá no banquete Você ainda está por aqui? Eu tinha certeza Que você tinha sido expulso Depois de ter duelado Nos limites da escola Tinha certeza Mas Não viu direito Amigo Você está bem Rowan Fiquei muito preocupado Quando Merula te atingiu Com a azaração do tranco Estou bem Obrigado Não é a primeira vez Que sou nocauteado Mas eu sempre me levanto Você não vai acreditar No que acabou de acontecer Nem acredito Que você está aqui Gabriel Snape e Flitwick Ficaram furiosos Depois que você duelou Com a Merula Obrigado de novo Por tê-la feito Parar de fazer bullying Com a gente Você é um herói Não me sinto um herói Na verdade Acho que sou amaldiçoado Como assim? Eu segui o Snape E o Sr. Filch Até um corredor Eles falaram sobre gelo E umas criptas Exatamente como na sua visão Disseram que tinha algo a ver Com a situação do Arthur Não consigo entender E olha que eu me orgulho muito De entender as coisas Também não entendo Mas esperava que Pudéssemos trabalhar juntos Vou te contar tudo o que aconteceu Vamos lá Vamos recrutá-lo Estou sempre disposto A te ajudar Gabriel Mas estou preocupado Com o Filch e o Snape E se formos pegos Não Estaremos preparados Vamos nos preparar mesmo Preparação é o princípio da sabedoria E a sabedoria é o princípio do saber Sua visão me preocupa Vamos trabalhar juntos É isso ai meu amigo Trabalho em equipe Não tem o que discutir Não tem preço Trabalho em equipe Até me sinto um pouco melhor Mas ainda há tanta coisa que pode dar errado Vai dar tudo certo Vou explicar o plano E o Snape E o Snape Vamos tentar evitá-lo Beleza Não fui tão bem Mas vamos Estou me sentindo muito melhor agora Só algumas coisas ainda estão me preocupando Eu vou responder todas as suas perguntas Vai dar tudo certo E as criptas malditas Tentaremos sobreviver Vamos lá Ótimo Beleza Tem razão Gabriel Eu vou te ajudar a investigar o corredor Ótimo meu amigo Vamos coletar O nível de amizade está só aumentando Com Rowan Beleza O que você acha que Tudo isso significa? Não sei ao certo Mas deve ter alguma coisa a ver comigo Com as criptas malditas E talvez com meu irmão Tenho que investigar o corredor superior Você quer dizer Nós temos que investigar o corredor superior? Vamos Você quer dizer Nós temos que investigar o corredor superior? Vamos lá esta noite Depois que todos dormirem Vamos sim Mas Nós não vamos Agora Beleza Quer dizer Vamos agora Para poder Terminar Essa parte da história Pois é Vamos investigar essa porta Vamos lá Aqui está o Rowan Com as minhas pesquisas Há pelo menos 21 entidades diferentes Vagando por esses corredores A noite E todas elas são apavorantes O que faremos O que fazemos Gabriel? Vamos fazer uma busca Neste lugar O mais rápido possível E torcer E torcer para que a criatura Não esteja vindo para cá Pois é Vamos lá Vamos começar o mistério Ótimo Por que está saindo o fio lá de dentro? Este tijolo é meio estranho Meio estranho mesmo Certo Beleza Vamos coletar Nunca descobriremos O que realmente está acontecendo Se não entrarmos naquela sala Cadeado impenetrável Uma porta misteriosa E a constante ameaça De ser pego pelo filtro Entrar naquela sala Parece impossível Gabriel Encontrarei um jeito Mas preciso da sua ajuda Estou sempre aqui Para ajudar Mas Tem alguém vindo Não é alguém É alguma coisa Ufa É só um gatinho Mais do que isso Gabriel É a madame Nora Ela avisa ao filtro Quando os alunos Estão aprontando Na escola Você acha que ela Vai chamar o filtro? Não sei Mas é melhor Irmos para um lugar seguro Como a sala comunal Corra Vamos correr Vamos correr Beleza galera Você pode comer Com seus amigos Ok Capítulo 7 Assuntos escolares Um cadeado Uma porta Filte e Madame Nora Um mistério Claramente você tem que Entrar na sala trancada Mas seu monitor Talvez tenha outros planos Beleza galera Esse foi mais um vídeo Da nossa série De Harry Potter É Os mistérios de Hogwarts Beleza Eu espero que todos Tenham gostado do vídeo E se vocês gostarem Já sabem o que devem fazer Beleza Eu vou indo nessa Valeu galera Tchau galera